Não pode entender Oh, tão, tão Vem dançar comigo Pelas ondas da aventura Que eu prometo dar-te Oceanos de ternura E se me o vento Que serás sempre o meu par Até o céu conspira Que és tu Quem quero amar Amar Dança comigo Eu dou-te o céu que irá em mim Dança comigo Aos teus desejos vir em si Dança comigo Que nos teus braços vou sonhar Dança comigo Eu dou-te a lua, o sol e o mar Dança esta canção Porque tem tudo de ti E brinco-me a alegria Que é o que tu me das a mim Há na melodia Uma luz, uma razão Há na harmonia E é uma força E é paixão Paixão Dança comigo Eu dou-te o céu que irá em mim Dança comigo Aos teus desejos vir em si Dança comigo Eu dou-te o céu que irá em mim Dança comigo Eu dou-te o céu que irá em mim Dança comigo Eu dou-te o céu que irá em mim Dança comigo Aos teus desejos vir em si Dança comigo Aos teus desejos vir em si Dança comigo Eu dou-te a lua, o sol e o mar Dança comigo Eu dou-te o céu que irá em mim Dança comigo Aos teus desejos vir em si Dança comigo Aos teus desejos vir em si Dança comigo, que é o teu amor, só me amar Dança comigo